Oi pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trai aqui um vídeo mostrando rapidamente uma novidade aqui do iOS 16.1, no caso iPadOS 16.1, que chegou para os iPads, então se você não atualizou ainda, atualize. A novidade que eu quero trazer para vocês aqui é uma, tá? Que é no aplicativo de notas, no padrão mesmo da Apple, Apple Notes, que agora tem esses detalhes aqui. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente, deixa eu dar um zoom aqui, as ferramentas, então a gente pode ver aqui que tem umas coisas novas, né? Agora a gente tem essa aqui, a Monoline, né? A Monolinha, que é sem pressão. Gente, isso aqui é básico, isso aqui é, não sei, é basal. Tem que ter, não sei porque não tinha antes, mas enfim, finalmente agora tem, assim, então não importa a pressão que você coloque, a caneta vai sair sempre da mesma espessura. Aqui continua a mesma coisa, né? O marca-texto. A borracha agora tem uma diferença, a borracha agora você pode escolher os tamanhos, coisa que antes você não conseguia, porque antes o tamanho era assim, você colocava ela em pé, ela fazia, apagava um pouquinho, e você deitava, ela apagava mais. Agora, a Apple tirou isso, ó. Não importa mais a angulação, lápis vai apagar igual. Aqui, como sempre, continua a ferramenta de laço, né? Então você pode enlaçar aqui, normalmente, e movimentar. Aqui temos a régua, normal também, nada de novo. Aqui a gente tem o lápis, o lápis continua no mesmo lugar. E a gente tem essas duas novas canetas também, enfim, essa aqui, pra mim parece um lacinho, sabe? Essa caneta aqui pra mim parece um laço. Não sei explicar. E temos também a aquarela, que é a aquarela realmente muito legal, ó. É uma aquarela com efeito bem interessante, bem realista, e eu gostei muito que ela mistura, ó. Você pode misturar as cores e tal, ó. Curti muito, sem contar que esse efeito aqui de água é muito legal, muito satisfatório de ver, ó. E quanto mais fraquinho você vai, mais clarinho vai ficando, e se você aperta, vai ficando mais escuro, né? Tipo, se fosse menos água. E eu achei isso o máximo, porque eu achei super realista. Super realista mesmo. E fica bonito, né? Então, sei lá, você às vezes tá aqui... Ah, eu coloquei aqui um... Uma aquarela. Bonitinho aqui, assim, ó. Fez uma mistura legal aqui. E aí, o que eu posso fazer? Posso pegar essa aqui e escrever... Deixa eu aumentar aqui. E escrever título. Sei lá, gente. Você pode fazer do jeito que você quiser. Mas olha só quanta coisa legal dá pra fazer com esse novo pincel de aquarela. E, claro, você consegue movimentar, mudar tanto a espessura quanto a opacidade, tá bom? Achei muito legal. E olha só que bonito que ficou um título, tipo, bem fácil e rápido de fazer, né? Acho que todos os aplicativos deveriam ter esse pincel. Outra coisa muito legal é que aqui a gente consegue clicar aqui pra adicionar texto ou assinatura. Mudou, né? Tipo assim, um pouquinho a interface. Clicando aqui a gente consegue colocar formas já pré-definidas. Então, a gente pode pôr uma seta. Enfim, várias coisas. E aqui você consegue mudar a opacidade. Deixa eu... Opa! Por um pouquinho pra cá. Você consegue mudar a opacidade. Consegue mudar a cor da borda. E a largura da borda. E também a cor do preenchimento. Tá? Tudo isso muito legal e regular a opacidade de tudo também. Isso serve por qualquer forma. Aqui a gente consegue abrir as configuras normais. Então, minimizar automaticamente e desenhar com o DL do PPPV. E essa foi a atualização. É bem legal, tá? Ainda falta muita coisa. Pra mim, por exemplo, faltaria o fato de a gente conseguir mudar o layout, né? Porque assim, tem, dá pra mudar, enfim. Mas eu acho que falta layouts. Eu acho muito limitado. Esses que vêm aqui em linhas e grades. Devia ter portilhado. Devia ter outras opções, né? Ou então uma opção de importar o seu próprio. Seria incrível. Mas tudo bem. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, se inscreva, compartilhe. Deixe sugestões aí nos comentários para vídeos novos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Que no caso é amanhã. Fui.